Estava falando com o diretor desse grupo de segurança e ele disse que todos os dias há milhares de tentativas de penetrar no sistema e fazer fraudes. Ele sabe exatamente, de acordo com a sua capacidade, ele sabe exatamente quem é essa pessoa, onde ele está e que tipo de sistema ele está usando. Eles fazem um bloqueio desse cidadão, mas não tem nenhuma entidade para quem passar essa informação. Porque o cara estava em Novo México e essa pessoa, ela realmente identificou essa pessoa, mas não tem para quem mostrar que essa pessoa existe. Esse é o grande problema. Nós devemos lidar com o fluxo dos crimes cibernéticos, porque o nosso sistema legal e as nossas capacidades legais e todas as nossas evidências legais, tudo isso está conectado com o que chamamos de mundo jurídico, não está ligado com a fraude financeira. Eu acho que é um grande perigo a estabilidade do sistema, porque se continuarmos dentro desse mesmo level, isso é um grande problema. Estamos tentando resolvê-lo através do nosso sistema convencional legal. Isso é um grande problema. Eu recomendaria algum tipo de cooperação internacional que seja feita para desenvolver algum tipo de... uma polícia como o Interpol internacional e desenvolver uma legislação ou tentar modificar ou ajustar tudo o que temos com relação aos crimes cibernéticos. O que temos atualmente não é suficiente. Com relação à sua pergunta, eu gostaria de dizer que acreditamos, pelo menos quando eu vi isso, eu acredito pessoalmente, o crime cibernético não tem a ver somente com a internet. Vemos a internet como sendo o principal condutor de fluxos de crimes cibernéticos. O problema são as pessoas, muitas vezes de maneira intencional e outras vezes não intencional, estão cometendo erros, existem pessoas atrás de tudo, com intenção ou sem intenção. Nós devemos olhar profundamente na parte humana dos crimes cibernéticos antes de pensar que se temos tecnologia para tentar isolar a internet ou fazer com que a internet seja mais segura, vai solucionar o problema. Eu geralmente defendo a posição de que a nossa segurança é, de alguma forma, somente 20% será resolvida pela tecnologia e o resto será resolvido quando a gente abordar a segurança em geral. Eu faço parte do meu instituto e desenvolvemos o que eu chamo de uma abordagem de segurança integrada. Vemos uma estrutura onde a segurança cibernética está integrada à segurança física. Não podemos isolar os dois, porque muitos dos incidentes cibernéticos são causados por atividades físicas. Então, é necessário ter capacidade para integrar esses eventos, tanto no espaço cibernético como no espaço físico, e ter uma situação e conscientização sobre o que está acontecendo, para que possamos saber o que acontece na sua empresa ou no seu país, porque, não importa o tamanho da empresa, é necessário ter um centro que está buscando e olhando de maneira integral todos os inputs de segurança. Por exemplo, pode ter algum incidente cibernético que tenha a ver com sistemas de controles ou sistemas operacionais, ou, talvez, venham informações com sistemas de dados. Talvez possa haver problemas gerados pelos seus departamentos de TI. Muitas vezes, uma atividade de TI não é somente um problema, um desinventor do software. Muitas vezes, é um sinal de um problema cibernético. Há também as atividades em rede, e existem outras atividades cibernéticas na sua empresa. Mas também há outras atividades que devemos cuidar. Porque, como eu disse, o controle de acesso, o comportamento humano na sua empresa é muito importante. A segurança física é algo muito importante para ter no seu sistema. Também muito importante é a gestão de energia, porque a energia elétrica é muito importante, controla os seus centros de dados e muitas outras instalações. Muitos problemas cibernéticos podem estar associados à energia elétrica das suas empresas. Se você juntar todas as informações em tempo real, coletá-las para tentar entender o que está acontecendo no seu sistema em tempo real, isso vai, com certeza, ajudá-lo. É uma situação onde todos ficam sabendo o que está acontecendo e onde fazê-lo. É necessário os sistemas capazes de analisar todas as informações em tempo real. Existem ferramentas analíticas que fazem esse tipo de trabalho, tentando encontrar uma correlação entre diferentes eventos para ver se esses eventos estão conectados de alguma forma, e podemos gerar um alerta mais cedo. Alertas são muito importantes para que vocês saibam o que está acontecendo. A segunda fase seria como lidar com o que está acontecendo. E, nesse caso, não é necessário lembrar uma coisa muito importante ao sistema, que é a inteligência. A inteligência, eu acredito que seja um dos pontos mais importantes do sistema. Podemos dividir em duas partes. Em primeiro lugar, é que vocês possam entender, coletar o máximo possível de informações, da darknet, internet, intranet, coletar o máximo possível de informações sobre a sua atividade, seja um país ou uma empresa. Coletar informações para entender se a sua empresa, ou algumas pessoas da empresa, ou alguma informação da sua informação está sendo discutida na internet. Isso lhes vai dar indicações sobre o que está acontecendo. Mas isso seria a parte mais simples. Bom, não é simples. Isso custa dinheiro. Você vai ter que juntar todas as informações. Mas a segunda parte da inteligência que muitas vezes faz com que as pessoas passem por problemas é a inteligência interna. Isso significa que os funcionários são os pontos mais vulneráveis da defesa cibernética. Muitas das coisas que acontecem são intencionais, mas muitas podem ser não intencionais. Muitas vezes existem problemas com os colaboradores da sua própria empresa. Por exemplo, se alguém não foi promovido na sua empresa, pode mover essa pessoa a fazer algum tipo de ataque. E existem também problemas como o Snowden. Mesmo que ele tenha sido o fornecedor, ele trabalhava para a agência americana de informações. A organização da organização é uma das partes mais vulneráveis. Vocês têm que saber o comportamento dos seus funcionários. Vocês têm que coletar todas as informações para entender as vulnerabilidades. Eu vou dar um exemplo simples para vocês verem. Quando um funcionário sabe que ele vai mudar de trabalho, ele vai notificar o seu patrão para lhe dar duas semanas de aviso prévio. Ele vai sair da empresa e ele vai passar para outra empresa. O que normalmente esse funcionário faz? Vocês têm alguma ideia do que ele faz duas semanas antes? Ele vai começar a coletar informações da sua própria empresa, porque ele vai querer levar as informações para a sua próxima empresa, seu próximo trabalho. Se ele estiver trabalhando em um escritório de direito, ele vai coletar informações. Isso faz parte do comportamento humano. No entanto, você e a sua empresa quer saber que isso está acontecendo, se está acontecendo alguma atividade estranha entre os seus funcionários e, ao identificá-las, você pode atuar, discutir os assuntos. Então, é necessário coletar essa inteligência interna e ver, analisar tudo isso e, assim, atuar dentro do espaço cibernético, não somente a segurança cibernética, mas a segurança da sua empresa.